Fala pessoal, como prometido, vou estar aqui falando a respeito do site Greenhouse Tips, a melhor ferramenta de análise em nosso país. E já de cara eu gostei dessa frase aqui, bem-vindo aqui o tipster é você. E isso é importantíssimo, eu até ensino muito sobre isso nas minhas aulas, nas consultorias, realmente o aluno ser independente de tips. Então vamos lá, tem aqui a página inicial, quem somos, você pode estar pausando o vídeo, dando uma lida aí do que a galera escreveu aqui. Tem aqui as duas casas onde é realizado esse mercado. Tem aqui a divulgação do produto, esse site maravilhoso, como que funciona. E aqui a equipe, eu gostei muito dessa parte aqui, porque eles tiveram uma ideia interessante. Eu vou colocar cada galga em particular aqui o nome dos contatos deles aqui também. Então eu fiz aqui o login em outra aba, vou estar clicando aqui agora para mostrar para vocês esse site. Então vamos lá. Primeira coisa interessante desse site é o seguinte, agora são 21h13, segunda-feira é 26 de agosto. Então todas as corridas de amanhã já estão aqui nesse site. Eles colocam na noite anterior sempre. Então você pode ver aqui que está aqui 27 de agosto, ou seja, as corridas de amanhã já estão tudo prontas aqui. Então a análise se torna muito mais rápida para você fazer uma lista lei, uma lista dutty e tal, para você ver as melhores oportunidades que existem amanhã nas corridas. Então é bem interessante mesmo essa parte. Outra coisa aqui, esse solzinho que tem aqui, eu vou clicar, olha o que aparece, a previsão do tempo, a temperatura. Então isso é importantíssimo, porque a pista não pode estar comprometida. Quando chove, quando neva, a gente sabe que a pista realmente fica de uma forma ruim para ter as corridas. Então isso é péssimo. Então aqui você não precisa ir lá no Google, digitar a previsão do tempo em Halo, não. Você já vem aqui, já clica, já aparece rapidão para você. Então torna a análise mais rápida. Depois temos aqui essa primeira linha do Postpick, que a gente sabe que são os dados lá do site Racing Post, que diz para a gente ali os favoritos para vencer a corrida. Então a Greenhouse trouxe esses dados para a gente aqui, essa primeira linha, a primeira fileira aqui. Bem interessante, por quê? Torna a análise também mais rápida. E outra coisa legal que eu gosto desse site é a seguinte, quando o Postpick se repete aqui embaixo. Independente da ordem, pode ser aleatório, não tem problema. Mas desde que os favoritos se repitam aqui embaixo. Então isso é uma corrida muito boa para a gente estar analisando. E quando as zebras se repetem aqui atrás, no finalzinho. Isso é interessantíssimo. É a corrida que eu gosto de sempre estar fazendo. Uma dica aí para vocês, então, de forma gratuita. Depois temos aqui esse quadradão colorido, um monte de informações, coluninhas e tal, bem bacana. Eu gosto, sinceramente, mais dessa parte aqui, Overhaul e Win. O Overhaul, que é essa coluninha aqui, nada mais é que a pontuação máxima que os galgos atingiram em suas últimas corridas. Então essa coluna foi criada pela Greenhouse através dos seus algoritmos, tá? E é muito importante. Então quando você tiver aqui Overhaul e são realmente os favoritos com os maiores Overhighs, então indica que realmente é uma corrida bem bacana para você estar fazendo. Outra coluninha que eu observo é essa coluninha do lado esquerdo, chamada Win. A chance do galgo vencer a corrida em porcentagem. Isso também é interessantíssimo. Então quando você junta aqui, por exemplo, galgo 3, maior chance de vitória, 27% e maior Overhaul do que todos, isso indica que é um favoritaço para vencer a corrida. Em contrapartida, olha a zebra, 7% de Win e 25% de Overhaul. Opa, então já temos um favoritaço e uma Zebraça. Então é uma corrida bem bacana para achar que é um Lay, talvez um Dutty, um Backplace e assim por diante. Então é bem bacana esse quadradão aqui, essas duas coluninhas principalmente, tá? Temos aqui a parte da observação, com informações valiosas sobre os galgos. Por exemplo, esse galgo 1, o galgo já correu em categoria superior a essa, tá? Então é bem bacana, cada galgo que tem uma informação particular. A gente pode estar aqui também fazendo uma lista. Por exemplo, vamos supor que a gente quer criar aqui uma lista Lay, a partir dessa primeira corrida, né? Então o galgo 2 é a pior Zebra aqui, por quê? Ele está aparecendo em último aqui, está com o Win menor do que todos e o Overhaul também é bem abaixo. Então a gente clica nele aqui, ó, para acrescentar ele, para fazer uma lista, por exemplo, lista Lay. Aí aparece essa mensagem aqui para a gente, um galgo adicionado na lista de após com sucesso, ok? Aí a gente vem aqui, ó, nessa abinha escrita Lista, e olha lá, já aparece ele aqui, ó. Apareceu até dois aqui, né? Acho que eu devo ter salvo um outro aqui, tá? Mas então, você vai formando a sua lista aqui, né? Por exemplo, a lista Lay, tá? Então é bem bacana, dá para fazer lista DUT, lista Backplaced e assim por diante, ok? Então, outra abinha aqui interessante é essa Embates, ó. Se você clicar aqui, você vai ter todos os embates. O que são embates? Um cachorro contra o outro, ou seja, AVBs. Em todas as corridas? Sim, em todas, ó. Então, começando a primeira, ó, 4h12 da manhã, horário de Brasília, depois temos aqui a segunda, ó, 4h27. Todas as corridas até o final aqui, se a gente for, ó, vão ter todos os AVBs, todos os embates em todas as corridas, tá? Então, é bem bacana, bem interessante. Outra coluninha aqui é filtros, ó. Esse filtro é o seguinte, vamos supor que você quer criar sozinho, né, a sua lista Lay. Então, eu costumo vir aqui, ó, começa aqui do poste PIC, ó. Então, eu coloco aqui que o Galgo não pode estar entre os três favoritos, né, clico aqui em nulo. Depois vem aqui em favorito, ó, eu quero que seja o sexto favorito, ou seja, não tenha nenhuma chance de vencer, tá? É, posso vir aqui também no win, que é a chance do Galgo vencer a corrida em porcentagem. Coloco menor ou igual, por exemplo, deixa eu ver quanto que tem aqui, menor ou igual a 10, por exemplo, tá? Overhaul, também a mesma coisa, ó, menor ou igual, bem baixinho tem que ser, né? Vamos colocar 15, pronto. Média da posição, menor ou igual, vamos pôr bem ruim pra esse Galgo aqui, sexto, pronto. Tem que ser pior de todos aqui. A gente clica aqui, ó, em buscar e vai formar aqui uma pequena lista dos piores Galgos pra amanhã, tá? Vamos ver aqui, aqui está, pronto. Ó, repara, todos os sextos favoritos, tá vendo? Sexto favorito, overhaul bem baixinho, win também bem baixinho, tá? E assim você vai criando a sua lista conforme o mercado que mais você trabalha, né? Nas corridas de Galgos aí, tá bom? Outra parte interessante desse site que eu quero mostrar pra vocês, ó, deixa eu clicar aqui numa corrida, pode ser essa aqui mesmo, tá? É a parte do histórico, você clica no histórico e você não tem apenas 5 corridas de cada Galgo. Você clica nesse botãozinho de mais, ó, vai aparecer as 10 últimas corridas, ou seja, um acervo maior, né, de informações de dados a respeito de cada Galgo. Outra coisa interessante, essa coluninha criada pela Greenhouse, ó, recuperação, tá? Por quê? Porque ela diz pra gente se o Galgo tá cansando, se ele vem se mantendo, né, ou se ele vem se recuperando, ó, no finalzinho. Ó, essas flechinhas verdes pra cima, quer dizer que ele não se cansa no final, pelo contrário, ele se recupera ou se mantém, que são esses cartõezinhos amarelos. Mas se tiver, por exemplo, esse Galgo 6, ó, flechinhas pra baixo, quer dizer que ele cansa no final. Então, isso é interessantíssimo. Outra coisa que eu percebi que é a atualização da Greenhouse, ó, nessa parte dos remakes, ó, olha só que interessante, aparece pra gente aqui, ó, tudo já traduzido para português. Todas essas siglas em inglês, ó, traduzidas para o português. E isso é muito importante. Então, você ganha muito tempo de análise, tudo colorido, tudo bonitinho, né, prontinho, mastigadinho pra você aqui, ó, Favoritos, Zebras, ó, aqui do lado também, ó, boa para Lei, boa para Dutting. Nossa, é bem bacana mesmo, tá? Além disso, você pode, vamos supor que a Bet365 deu um AVB lá pra você, um e o Galgo 3. Qual desses dois Galgos vence? Aí você clica aqui, ó, 1 e 3, um quadradinho, né? Aí vai criar esse AVB pra você lá, ó, você clica aqui em AVB, ó, olha que interessante. Foi criado o 1 e o 3, você quer ver só? Vamos ver se vai ser criado mesmo. Olha lá, pronto, demorou um pouquinho, mas deu certo. Aí já temos aqui, ó, Galgo 3, ó, com 10 pontos, ó, eu olho sempre esse finalzinho aqui, tá? E o Galgo 1 com apenas 1 ponto. Você tem a comparação entre os dois Galgos aqui no histórico, tá? Pra você fazer a sua análise. Então, isso aqui se torna um AVB, né, como a gente sabe que é 10 minutos apenas pra gente fazer a nossa aposta lá e analisar e tudo mais. Então, você tem aqui rapidinho, ó, já tem automático aqui, é só clicar e o próprio site já faz isso pra você automaticamente, tá? E temos aqui os embates dessa corrida em particular, ó, olha só. Então, por exemplo, temos aqui o Galgo 2 e o 3, ó, tá? O 4 e o 3, olha que interessante isso aqui, ó, pra amanhã, ó, o 3 com 11 pontos, ó, E o Galgo 4, ó, com 0 pontos, ó, olha só, hein, 11 a 0. Se pintar esse AVB, eu já vou estar esperto aqui, ó, né, um favorito contra uma das zebras, ó. Sempre assim a regra do AVB, né, pra gente seguir no longo prazo, isso é sucesso garantido, tá? Então, bem bacana o site deles, tá? Eu sugiro a você, tá entrando e dando uma olhadinha, vale muito a pena assinar, tá? Eu indico pra todos os meus alunos nas consultorias, lembrando que quem fizer comigo a partir dessa semana em diante, tá? Vai estar ganhando aí 5 dias desse site totalmente free aí pra vocês, todos aqueles que realizarem a consultoria aí comigo, tá bom? É uma ferramenta poderosa de análise, olha, vale muito a pena você aderir a ela. Eu não tenho dúvida disso, porque eu uso a ela há mais de um ano já, né, usando todos os dias aí nas corridas, tá? Então, realmente, ela dá pra gente uma dinâmica, uma eficiência, uma velocidade na análise, de forma mastigadinha, detalhada, tudo perfeito, bonitinho, ó. É bem bacana mesmo, tá? Então, vale muito a pena você estar aderindo a assinatura aí desse site, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!